Eu não tenho nada mais a temer Eu não tenho por que não avançar Com meu Deus tenho aprendido a romper Orar e esperar O momento certo pra Deus agir Não é o que eu escolhi Nem sempre o que eu desejo é o melhor pra mim Às vezes ouço não, às vezes ouço sim Mas tudo que importa é que Deus não desistiu de mim Eu prefiro confiar em Ti, Senhor Eu prefiro descansar ao Teu lado Porque mesmo que os Teus pais esqueçam de mim Jamais serei forte e desprezado Eu prefiro confiar em Ti, Senhor Eu prefiro acreditar nos Teus sonhos Porque tudo que eu desejo jamais E falar o que tens preparado pra mim Senhor, eu prefiro confiar em Ti O momento certo pra Deus agir Não é o que eu escolhi Eu prefiro confiar em Ti, Senhor, às vezes ouço não, às vezes ouço sim Mas tudo que importa é que Deus não desistiu de mim Tudo que importa é que Deus não desistiu de mim Eu prefiro confiar em Ti, Senhor Eu prefiro acreditar nos Teus sonhos Eu prefiro descansar ao Teu lado Porque mesmo que os meus pais esqueçam de mim Jamais serei forte e desprezado Eu prefiro confiar em Ti, Senhor Eu prefiro acreditar nos Teus sonhos Porque tudo que eu desejo jamais Porque tudo que eu desejo jamais Se igualará ao que tens preparado pra mim Senhor, eu prefiro confiar em Ti 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 Senhor, eu prefiro que os teus sonhos